Salve família, João CHZ trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez, como viram no título e conforme eu prometido, hoje a gente vai falar sobre como funcionam os drops. Antes do vídeo começar, se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal e deixa o seu like também que você me ajuda muito na divulgação do vídeo quando você deixa a sua curtida. Não esquece também de me seguir no Instagram que ajuda pra caramba. E galera, pra falar dos drops, eu vou dividir esse vídeo em quatro tópicos. O primeiro deles, o que são os drops? Onde encontramos esses drops? Quais são as lojas? Quais são as principais mecânicas de drops? E o quarto, algumas das minhas experiências com drops aqui e no exterior. Fechou? Então família, se você tá começando agora nessa onda de streetwear e de sneakers, eu vou te falar um pouquinho o que são os drops. Os drops nada mais são do que lançamentos de um determinado produto, de uma linha, de uma coleção, de uma determinada marca. Por exemplo, o lançamento de um Air Jordan 1 é um drop. E o que ele difere de um lançamento comum de uma linha da Nike? Ele tem uma quantidade limitada de produtos e uma demanda maior do que a oferta. Então a demanda é muito maior que a oferta, o que acaba inclusive gerando esse fenômeno que a gente chama de hype. Que a galera vai muito atrás de um determinado produto e ele acaba inclusive aumentando o seu valor na mão dos revendedores. Agora que eu expliquei mais ou menos o que é o drop, eu vou falar um pouquinho de quais são as principais lojas do Brasil que trazem isso aqui pra gente. E eu vou dividir principalmente no online e no offline. Fechou? Online, as principais lojas que trazem isso são a própria Nike no seu site, a própria Adidas no seu site e a Artwalk também é uma das grandes que trazem esses produtos online. Então tem muito drop online nessas três marcas. Praticamente semanalmente nós temos lançamentos. E aí pra você ficar ligado por tudo, você tem na Artwalk o calendário sneakers, na Adidas tem uma página da Easy, na Nike você tem o sneakers também, que tem vários lançamentos previstos até pra meses a frente. Já no offline, aí eu já trago bastante loja que talvez não seja tão conhecida pela maioria das pessoas, mas pra galera que já curte o streetwear e já é mais sneakerhead, já tá na ponta da linha. Então a gente tem a Guadalupe, a Maze, a URIG, a Cartel 011, a Matriz Skate Shop e muitas outras. Várias dessas lojas trouxeram vários dos últimos drops, inclusive o tênis da Nike com a Stussy, o Travis Scott, o Zizi. Então essas lojas geralmente trazem muitas peças, muitas coleções novas de várias marcas, muitos drops. E pra você ficar sabendo do que vai acontecer, segue eles lá no Instagram. Então procura por essas lojas no Instagram que você vai encontrar e lá eles sempre postam as novidades, sempre postam se vão ter ou não os drops da semana ou do mês que a galera tá procurando. Agora quando a gente fala sobre as mecânicas de drop, as coisas começam a se estender um pouco mais. Então eu vou separar elas aqui da seguinte forma. Pera aí que eu não tinha pensado na forma que eu ia separar. Quando a gente tem o online, a gente tem três tipos, assim, principais de mecânicas de drop. Sendo que a primeira delas é simplesmente o lançamento com horário definido, que é o que aconteceu no Stussy, que por exemplo, lançou dia 3 do 4 às 10 horas da manhã no site da Nike. Então todo mundo tinha que estar lá online pra tentar fazer aquela compra o mais rápido possível e conseguir aquele tênis. Você tem também online com horário aleatório, ou seja, a marca ou a loja fala vai ser entre 10 e meio dia em um horário aleatório, vai aparecer o link e aí vocês vão poder clicar e comprar esse produto no site. E o terceiro são os sorteios pelo Instagram, que aí geralmente você se cadastra pelo Instagram, vai na publicação dessas lojas, coloca sua numeração e seu nome. Depende da loja, algumas fazem diferente, mas geralmente é assim. E aí caso você seja sorteado, eles te mandam uma DM e aí você pode ou comprar online ou ir presencialmente buscar esse produto. E galera, quais são os pontos positivos e negativos de cada um desses tópicos que eu falei pra vocês agora? Primeiro, quando a gente fala do horário fixo, do horário definido, o grande problema são os servidores dos sites. Os sites geralmente, não só no Brasil, até na gringa, não estão muito preparados pra receber a grande demanda de pessoas vindo comprar. Um outro problema também que acaba sendo gerado são os bots. Então tem muito bot que acaba fazendo as compras desses produtos e impedindo que algumas pessoas que realmente queriam aquele produto pra uso consigam pegar. Porque o bot geralmente ele vai tá na mão de um reseller que vai pegar aqueles tênis pra revenda. Então esse é um pequeno problema dos drops online, principalmente quando a gente fala de horário definido. Quando o horário não é definido, ele também acaba tendo esse problema com o bot. Tem muito bot que já consegue fazer isso automaticamente, de pegar esse shock drop, né, que a gente chama, que é repentino, e conseguir fazer a compra. Mas também ele dá uma facilitada porque tem alguns, não é todo reseller que tem um bot. Tem muito reseller que fica ali no horário certo. Como ele tá no horário aleatório, ele acaba podendo depender um pouco mais da sorte pra quem quer pegar o tênis pra uso, quem quer pegar o produto pra uso, e acaba comprando. Eu não gosto muito desse horário aleatório. Eu acho que não vale muito a pena, inclusive pra loja, acho que é muito mais fácil colocar num horário pré-definido, e aí você acaba fazendo essa venda. E quando a gente fala de sorteio de Instagram, ele tem o lado ruim, que você vai 100% depender da sua sorte, se a loja for transparente. Mas ele tem o lado bom, que os resellers também vão depender da sorte. Então vai ser um pouco mais difícil de você ver um reseller com um monte de par na mão daquele determinado drop. A não ser que ele tenha comprado de pessoas que foram sorteadas, ou pagado o que a gente chama de fileiro, né. Que é a galera que vai entrar na fila por ele, vai se cadastrar nesse sorteio, e se for sorteado, ele dá um valor a mais pra essa pessoa. Pelo serviço de ter sido sorteado, de ter feito a inscrição, de ter ido com ele buscar esse tênis. O que já facilita um pouco mais pra galera que quer efetivamente pegar o tênis, a não ter que buscá-lo da mão de reseller. Mas ao mesmo tempo, quando você tem esse tipo de drop, e o tênis tá na mão do revendedor, ele acaba ficando inclusive mais caro. Ele acabou pagando um pouco mais pelo serviço de quem tava na fila, e aí aumenta um pouco esse valor de reseller, porque ele dificilmente vai vender com uma margem pequena do valor que ele comprou na loja. E aí nós temos também o presencial, né galera. Além do online, a gente tem o presencial, que aí a gente já fala de sorteio na fila, ou da fila propriamente dita. E aí o que eu acho de positivo e negativo desses dois métodos, né. Quando a gente tá falando de sorteio na fila, o negativo é que você tem que ter muito tempo disponível pra ir até lá, pra tentar ser sorteado pra comprar o tênis. Então isso dificulta muita gente que queria ter acesso àquele tênis, a efetivamente pegar. Isso já não acontece no sorteio virtual, porque muitas das lojas, inclusive a Guadalupe faz isso, ela libera, por exemplo, o tênis vai dropar na sexta-feira, sai o sorteio na quinta. Você não tem só sexta pra ir buscar. Ela te dá sexta, sábado e domingo pra buscar o tênis. Aí sim, caso você não vá buscar, você perde o direito de compra daquele produto. Então isso ajuda bastante as pessoas que não têm tanto tempo hábil pra ir até as lojas pra entrar num sorteio pra tentar pegar o tênis. Por isso que eu não gosto tanto de sorteios presenciais. Ainda mais quando você tem muita gente na fila, eu acho que fica complicado. Se você faz com o número reduzido de pessoas, eu até acho que é um pouquinho mais honesto. E aí a gente também tem a fila propriamente dita. Já fui também pra drop, em que a galera chegou um dia antes de mim. E aí eu não consegui pegar nada. Como é que você avalia isso? Você vai ter que ficar ligado em Instagram, rede social, fórum, pra ver se esse tênis tá tão hypado assim ou se não tá. E ir conversando com a galera. Quanto mais você for pra drop, mais você vai fazer networking, mais você vai entender desse mercado e mais você vai entender. Pô, esse aqui eu preciso dormir na fila, esse aqui eu não preciso, esse aqui eu preciso pagar um fileiro pra talvez pegar pra mim, esse eu não preciso. Então é experiência. Quanto mais vocês forem, mais vocês vão pegar. Eu não tenho tanta experiência assim nisso, eu ainda me ferro bastante com esses drops. Mas eu já tenho um pouquinho de conhecimento, pelo menos, pra passar pra vocês de como funciona. Outro problema da fila, galera, principalmente em shopping, é o seguinte. Eu já tive duas experiências, uma boa e uma muito negativa. E aí vem outra dica, galera. Sempre que for drop em loja física de shopping e tudo mais, liga na loja. Tenta entender o drop, pergunta pro cara se já tá tendo fila, se não tá. Vai monitorando pra você saber também o que você vai fazer. E muitas vezes, agora, as lojas da Artwalk, principalmente, que tem feito um ótimo trabalho nos drops presenciais, eles soltam no site a localização em que vai ser o drop. Então se vai ser no shopping, em tatuapé, a entrada e formação de fila vai ser na importaria tal. Então você já vai pra lá sabendo onde é. E isso deixa muito mais seguro pra galera que dorme na fila, que vai cedo pra fila, pra você não chegar lá, tá na fila e não conseguir pegar o tênis. Chegou alguém e passou na sua frente porque tava numa portaria melhor, entendeu? Então liga sempre pra você entender se tá tendo fila, saber qual portaria que vai ser. As lojas, elas costumam não passar o número de pares que eles têm, ou de peças que eles têm, pra um determinado drop, mas falar onde vai ser pra organizar, pelo menos, a Artwalk. Ultimamente, eles têm falado e têm mandado muito bem nos drops presenciais. O que eu acho que falta, que é muito negativo, é a transparência das lojas, das principais lojas, inclusive, do mercado, sobre quem são os ganhadores. Então eu deixo aqui um exemplo de uma das lojas que pra mim fez o melhor tipo de sorteio no Instagram de todos, que foi a Street Combat no drop do Dunk Safari, que teve nesse ano de 2020. O que que eles fizeram? O básico de praticamente qualquer lugar que faz um sorteio no Instagram. Eles pediram pra você colocar o seu nome, o número que você queria do tênis, e fizeram uma live do sorteio. Então eles apresentaram quem foram sorteados. Que isso é o que uma galera que tá começando agora, inclusive eu, sinto muito essas dúvidas. E muita gente que já tá no mercado faz tempo também. A gente nunca sabe quem ganha, a gente nunca sabe quem ganhou. E muitas vezes a gente vê as mesmas pessoas conseguindo drops das mesmas lojas com muita frequência. E não é uma questão de acusar ou não acusar, é uma questão de ser transparente, né? A Street Combat, pra mim, fez um trabalho perfeito, impecável, mostrando todo mundo que ganhou, mostrando o sorteio sendo realizado. Falta transparência. Se tivesse a transparência de foram essas pessoas que ganharam, ou estamos fazendo uma live de sorteio, ninguém teria como reclamar, porque aí a gente saberia que 100% foi na sorte. E agora, família, falando um pouco da minha experiência no internacional, e comparando aqui com o Brasil, né? Então lá fora eu participei de dois drops, na última viagem que eu fiz pra Nova York, né? E o primeiro deles foi do Easy Earth. Basicamente o que eu tive que fazer? Eu tive que baixar o aplicativo da Foot Locker, e no aplicativo da Foot Locker eu colocava alguns dados meus, e eu escolhia três lojas pra participar do sorteio. Porque eles têm muita loja em Nova York, em outros estados até tem um pouco mais de dificuldade, mas praticamente todo lugar dos Estados Unidos tem uma Foot Locker. Então eu cadastrava três lojas, e eu podia buscar em uma dessas três, caso eu fosse sortear. Aí passava um tempo, o aplicativo me dizia, numa determinada hora, você foi sorteado ou não foi sorteado. Nesse caso do Easy Earth, eu não fui sorteado pra pegar o tênis lá, então eu acabei não pegando, mas a experiência foi tranquila. E o outro que eu participei, galera, foi da Supreme, mas não é dessa camiseta que vocês estão vendo. Eu já tentei duas vezes ir pra loja da Supreme no dia do drop, e na primeira eu aprendi da pior maneira como é que funcionava. Da primeira vez eu tentei ir na loja de Londres, que foi onde eu comprei essa camiseta, e como a Supreme funciona nos drops dela. Toda terça-feira a Supreme lança às 11 da manhã um cadastro pra você fazer, seja nos Estados Unidos, seja em Londres, seja em qualquer loja deles no Japão, enfim. Você tem que fazer esse cadastro na terça-feira, 11 da manhã. E você tem um curto período de tempo, porque tem um número X de inscrições. E aí você fez esse cadastro, pra isso você vai precisar de um cartão de crédito da localização, que foi inclusive um motivo que eu não consegui fazer nos Estados Unidos. Eu não tinha um cartão de crédito de lá, ele não aceitava o meu cartão brasileiro. Enfim, colocar todos os seus dados, o seu cartão de crédito de lá, você vai se cadastrar pra ser sorteado. E aí caso você seja sorteado, você vai na quinta-feira, às 11 da manhã, na loja. E não necessariamente às 11 da manhã. Ele te dá um horário, então ele fala, ó, você é o número tal da fila, então você vai em torno das 2 da tarde, 3 da tarde. Ele vai te falar mais ou menos em que horário você deve ir, e aí você comparece lá naquele horário, pega um pouquinho de fila, porque nunca vai ser 100% certo, e aí você, hein? Quando eu fui pra Londres na primeira vez, eu fui na loja numa quinta-feira. Lotadíssima, lógico, com fila, os seguranças simplesmente falando, cara, não entra. E outra coisa, os caras de lá são bem brutamontes, bem grosseiros, então se você vai sem ter o conhecimento, eles são até bem sem educação, é uma experiência não tão bacana como foi pra mim. E aí eles me falaram, cara, tem que se cadastrar no site, se cadastrar no aplicativo, e aí você vem na quinta-feira. Hoje é só pra quem tem a senha e foi cadastrado assim. Volta amanhã. Eu voltei na sexta-feira, eu não me lembro de qual drop que era esse, mas se eu não me engano era Fall Winter de 2019. E aí quando eu voltei na sexta-feira, não tinha fila. Eu fui num horário antes da escola acabar, isso é outra dica, sempre que você for nesses drops de qualquer uma dessas marcas, vai no período da manhã, nos dias que não são de drop, né? No dia que não for drop e você for na loja, vai no período da manhã. Por quê? Porque aí a galera não vai faltar na aula se não for dia de drop. E aí, aqui eu dou as minhas dicas já da Supreme, né, galera? Se você for no drop da Supreme, o que eu recomendo? Primeiro, tenta ir pro drop. Tenta na terça-feira, não conseguiu, vai na sexta-feira de manhã. Em Nova York, eu não consegui me cadastrar pro drop e não consegui ir na quinta-feira. Então eu optei por ir na sexta-feira, às 11 da manhã. Primeiro, sexta-feira é um dia de aula ainda. Então ia ter menos molecada que curte essa parada e que tá na escola. Eu fui pra lá e tentei pegar os restos de drop que iam ter. Eu imaginei, inclusive, que ia ter pouquíssima coisa, mas na verdade acabei me dando bem. Eu peguei muita fila, viu, galera? Na de Nova York, daqui eu cheguei às 11 da manhã e tive que voltar depois meio de e-mail porque o pessoal da loja da Supreme falou ainda não levamos todo mundo que pegou a senha de ontem. Então vocês esperam aí. Eu fiquei aproximadamente umas 3 horas e meia, 4 horas na fila, mas eu entrei e ainda tinha muita peça. Foi o primeiro drop do ano de 2020 e eu consegui pegar bastante coisa bacana que eu gostei e que eu estava atrás. Claro que eu não encontrei os itens mais hypados como a camiseta de chupac, aquela jaqueta amarela que deu sold out muito rápido, mas eu encontrei roupas que eu gostei e como eu comprei pra uso próprio, foi muito bacana a minha experiência nesse sentido. Mas uma dica que eu dou, galera, é a seguinte, não vão de final de semana. Se você for durante a semana, é a melhor pedida. Principalmente na sexta-feira porque é um dia depois do drop e aí provavelmente vai ter muito resto de drop. Agora, se você não conseguir na sexta-feira ou se você não quiser pegar uma fila também, só quiser conhecer a loja e tentar pegar alguma peça que sobrou, vai na segunda-feira. Que aí na segunda-feira você não vai pegar tanta fila e você vai ter os produtos lá. Agora, se você for de fim de semana, você vai pegar mais fila que na sexta e provavelmente vai ter menos produto que na sexta. Então, primeiro lugar vai na sexta, segundo lugar vai na segunda-feira e por último vai no fim de semana. Essa é a minha dica pra vocês. Então é isso, família. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. você me ajuda muito compartilhando esse vídeo também com os teus amigos. Fechou? Compartilha lá, mostra pra eles como é que funciona. É isso aí, família. Não esquece de me seguir no Instagram e tamo junto. Até o próximo vídeo.